O Monark está de volta ao seu podcast e está nos Trending Topics do Twitter. Ele fez uma live da nova versão do Monark Talks, agora diretamente dos Estados Unidos, para onde ele se mudou depois de ter sido impedido pela justiça brasileira de aparecer nas plataformas. Além disso, ele está com um novo corte de cabelo. Mas apesar de ter acabado de chegar, o Monark diz que já deseja voltar para o Brasil. Ele reclamou do custo de vida, da inflação e da situação econômica dos Estados Unidos. Além disso, pediu que os seus seguidores assinem os seus conteúdos de blog na plataforma Locals, que custa 7 dólares mensais, para que ele consiga continuar pagando seu aluguel. Confira o trecho. Se bem que os Estados Unidos estão caras as coisas aqui, viu? As coisas aqui não estão baratas não. O americano vem reclamando de inflação bastante. O supermercado aqui, comida, eu acho bem mais caro do que no Brasil, entendeu? Como vocês sabem, nosso querido e maravilhoso ditador Alexandre de Moraes me proibiu de ganhar dinheiro, né? Todas as empresas agora não podem me dar dinheiro, né? Estou proibido de ter contratos. O STF literalmente me proibiu, né? Então, se eu quiser manter, pagar o aluguel dessa casa, que não é barato, viu? Outra coisa que é cara nos Estados Unidos é o aluguel. Estou pagando uma fortuna de aluguel aqui. Eu pago quase a mesma coisa que eu pagava no Brasil, só que a casa é bem pior, entendeu? A casa no Brasil que eu morava era bem melhor do que essa aqui, bem maior. Era de três andares e num bairro mó bom, tá ligado? Aqui eu pago o mesmo valor que eu pagava nessa casa, naquela casa, pra morar no interior. Eu tô no interior, tô em Palm Bay, eu tô no interior dos Estados Unidos, tá ligado? É uma casa legal, com ar-condicionado, num bairro bem tranquilo? É! Mas não chega nem perto da casa que eu morava e é o mesmo preço. Então, aqui as coisas são muito caras. Então, se você puder assinar o meu Locos, se você tiver ali os sete dólares, que é o que eu tô cobrando, vai lá no Locos. Logo mais eu vou lançar a minha plataforma privada e aí na plataforma privada vai ser mais barato. Então, se você quiser aguardar pra assinar na plataforma privada. E eu vou pensando em mais conteúdos exclusivos lá pra colocar e voltar a ativar. O curso de vida aqui é bem caro, viu, meu? Pra você ver, essa casa aqui, que é uma casa normal, não é uma casa grande, são quatro quartos e tal. Mas é no interior de Palm Bay, é no interior do interior, tá ligado? Não é uma cidade grande. Tudo bem que é perto de Orlando, é uma hora de Orlando. Mas eu pago dois mil dólares por mês de aluguel aqui nessa casa, entendeu? Então, eu pagava isso lá no Brasil numa casa bem maior. Então, aqui o custo de vida é bem caro. É caro. Carne é caro, é tudo caro. Água é caro, entendeu? Meu, esses dias eu fui no posto de gasolina, que o meu pneu tava ficando meio vazio. Eu fui no posto de gasolina encher o pneu. Você acredita que a maquininha de encher o pneu cobra? Eles cobram pra você encher o pneu? Lá no Brasil, você vê qualquer posto do Mequetrefe, você tem uma mangueirinha ali de ar comprimido de graça. Nos Estados Unidos é 2.5 dólares por 5 minutos. Você só pode usar por 5 minutos, que não é o suficiente pra você encher a porra de todos os seus pneus do carro. E ainda é 2 dólares. É tipo, é 12 reais. É 12 reais. Sei lá, 10 reais. 10, 12 reais pra encher a porra de um pneu? Vai se fuder, meu. Isso é uma parada que me deixa puto aqui. Tudo é caro e tudo é cobrado, meu. Não poderia só ter ali uma mangueira de ar comprimido? Não é caro uma mangueira de ar comprimido, porra. Os caras querem ficar milionários vendendo ar comprimido pros pneus? Que porra é essa que tá acontecendo nos Estados Unidos? E aqui a inflação tá alta, mano. Os caras... O americano não tá com uma economia muito boa nos Estados Unidos, tá ligado? Eles tão vivendo altíssima inflação. Os preços são corrigidos diretos. E eu preciso ver logo de fazer um plano de saúde que vai ser uma fortuna também. Seguro de carro. Nossa, o seguro do carro é absurdo. Muito caro, meu. É tudo caro aqui, velho. Nossa, o curso de vida aqui é caro. É tudo caro. Por isso, vão lá no meu Locos, monarque.locos.com e assina lá o meu vlog pra você garantir que eu continue podendo fazer o vídeo, né? Porque o Xandão me proibiu de ganhar dinheiro de outras formas. Peter Jordan, que também mora nos Estados Unidos, comentou sobre isso no Twitter. Ele escreveu... Moro aqui. E, aliás, estou perto do monarque. E se você for converter seus gastos para reais, aí sim é caro. Mas quem vive aqui não ganha em reais. Aqui é assim. Produto barato, mão de obra cara. Você ganha bem e paga pouco em produtos. O que é o justo e inverso no Brasil. Monarque tá reclamando porque seus ganhos vêm do Brasil. Ah, mas ele ganha a de sense, que é em dólar. Não. O YouTube recebe em reais dos anunciantes BR. Converte pra dólar e paga o monarque. No final, o monarque recebe em reais. Por isso, tem essa sensação de estar tudo caro. E também a notícia! Ontem, durante uma festa na Casa da Barra, um reality show promovido por Carlinhos Maia, a Emily Garcia apareceu extremamente embriagada nos stories. Olha só! Eita, mais uma saudada batida. Meu Deus, olha. Pôde na cachaça, Emily. Eita, cara. Eita, olha. Beijo, hein? Vai descansar. Porra! Eita, agora vai ter que ir de todo jeito. Leva, Shrek, leva. Põe o pau, põe o pau. Vai passar a meteorada. Não, pise. Mas vai todo mundo embora. Ô, migo, ô, migo, vai todo mundo embora. Não tem nem condições de ninguém dormir aqui mais. Ô, migo, eu queria te perguntar. Realmente, a gente vai dormir ou não? Não. Mas eu durmo numa boa, na barraca. Não tem condições, não. Dormir na barraca, não. Vocês estão muito embriagados. Ali tem rio desvelível. Eu não sou embriagada. Sai, Shrek! Olha, não tá ótima. Faça um quatro. Agora, você vai ficar bom. Ah, faça um quatro. Me segura. Ah, tá? Não, me deixe. Eu faço quatro. Faz. Calma os cabelos. Põe. Sai! Não, amor. Faz o quatro. Você consegue. Não, amor. Assim. Meu Deus. É assim. Me levanta. Não, amor. Não. Conseguiu. Gostava de pau, mas conseguiu. Vai, Shrek, leva pra descansar. Vai. Mas eu vou trocar. Você fez o quatro, amor. Não, amor. Vai. Vai. Até amanhã. Não, amor. Ninguém vai dormir em barraca, não, mais. Sem condições. Tá todo mundo muito embriagado. Amigo, eu vou em barraca. Não, não. É meu sonho. Ó, que sonho. Eu sempre... Eu sempre quis dormir em uma barraca. Vai dormir na equipe dela. Quem é minha equipe? Vai, não. Ela quer dormir em uma equipe. Quem é minha equipe? Deixa pra lá. Não precisa dizer. Vai-se embora. Shrek, leva. Mas é meu sim dormir em uma barraca. Pronto. Você vai sonhar que dormiu. Beijo. Cama do celular, toma. Castanho, leva. Vai, sim. Não, amigo. Não. Aí tu vai ter a trocada de roupa. Aí tu vai com você. Aí vai com o tempo. Aí tu vai com você. No carro. Vai. E por que fizeram onde... Me solta, porra. Eu não tenho gostado em você. É, o Amy Poupa, castanho das cavernas. Tá ficando doido? Não vai dormir mais em barraca, ninguém. Ninguém. Não tem condição. Tá todo mundo muito bêbado. Eu acho que você fala as coisas. Você muda as regras. Eu mudo as regras. Eu sou o dono da regra. Amigo, não dá pra você mudar as regras. Mudei. Bota no colo e leva, querido. Vamos. Amigo, não dá pra você mudar as regras. Isso. Bota no colo e leva. Isso. Porque você falou que... Eu sou a regra, querida. Beijo. Não é novidade que Emily fica nesse estado nas festas que rolam na casa, mas o público sempre criticou esse comportamento dela e a exposição que Carlinhos faz da situação. Apesar de estar acostumado com esse tipo de crítica, o influenciador apareceu hoje indignado em seus stories e decidiu responder seus seguidores, afirmando que o intuito da Casa da Barra é mostrar absolutamente tudo e que todos os participantes assinam um contrato permitindo toda essa exposição. Antes de eu começar meu dia, uma coisa importante, porque sempre chega muita gente. Para as pessoas burras, burras mesmo, burras, burras, que ainda não entendem que essa porra aqui é entretenimento e que eu vou filmar absolutamente tudo, vaza. Vai assistir Carrossel, vai assistir YouTube, vai assistir qualquer coisa. Eu estou aqui para filmar as pessoas em todas as fases que elas quiserem e permitirem. Bota na cabeça burra de vocês que eu não estou aqui para expor ninguém. Eu estou aqui para expor tudo. Tudo. E eu ainda dou vários limites, porque se dependesse do que as pessoas que estão aqui quisessem que eu expor... Sei lá como é que chama? Eu estaria expondo muito mais. Então eu fico levando nome de ridículo, de um monte de coisa, porque as pessoas beberam, porque as pessoas não sei o que. Amor, quando vocês vão entender que essa caceta é para ser filmada absolutamente tudo e eles concordam, eles assinam a porra de um contrato? E eu, Carlinhos, ainda limito muitas coisas. Então para vocês que são fãs de pessoas daqui da Casa da Barra, botem nessa cabecinha burra de vocês, que elas vêm para cá sabendo que vão ser expostas. Elas vêm para cá sabendo que vão causar. Elas vêm para cá sabendo que isso aqui é uma casa de gravação e que a gente vai mostrar quase tudo. Vocês entenderam? Então elas têm o livre arbítrio de não vir. Eu estou aqui para filmar tudo. Eu não estou aqui para ser o bonzinho, para ser o fofo, para ser aquilo. A gente gasta milhões para levar entretenimento para as pessoas que querem se divertir. Só que é um saco toda vez as pessoas querendo me taxar disso. isso aqui e o outro. Eu só filmo o que elas querem que eu filme. E eu pergunto antes, porque não é ao vivo, é stories. A gente faz milhares de coisas incríveis aqui o tempo todo. O tempo todo. Mas como só viraliza a cachaça, o beijo, isso aqui e o outro. Eu não estou com relacionamento com ninguém, a não ser o Lucas. Então quem tiver seus relacionamentos, quem tiver os seus amores, quem tiver isso aqui e o outro, vem para a casa da barra, porque quer. Eu não obrigo ninguém em absolutamente nada. Ok? Eu não tenho culpa se vocês chipam, se vocês tossem, se vocês... Eu estou aqui para gerar vários sentimentos nas pessoas. Eu estou aqui para perguntar, para questionar, para falar. Entendeu? Para deixar desconfortável mesmo. Eu estou aqui para fazer situações, para gerar entretenimento, para você assistir. Então bota na cabecinha burra... Isso não é para o meu público não, tá? Para quem não entende. Então bota na cabeça burra de vocês, que eu só faço aquilo que eles querem que eu mostre. Ok? Ai, está filmando... Está filmando a menina... Ela é bêbada. Ah! Vocês filmam os amigos de vocês bêbados? Ainda mais aqui, que é uma coisa engraçada, que é uma coisa divertida. Entendeu? As pessoas... Todo mundo deu PT ontem, bebeu para cacete. Filmei todo mundo, filmei homem, filmei mulher. Entendeu? Então assim, esse favoritismo, essa coisa chata de fã clube. Toda vez que ele me colocar como não sei o que... Ai, para puta que pariu. Olha o tamanho que eu deixei as pessoas nessa casa. Entendeu? Dei minha credibilidade, bebê. O tempo todo, elogiando. Contando histórias. Mudando públicos. Ai, mano... Bora, mas... Isso aqui é sete dias. Isso aqui não representa a minha vida. A minha vida na minha casa, com meus pais. De boa no meu canto. Todo mundo já sabe que é sete dias para fazer conteúdo. Mudou. Eu nem ia sair da minha casa se não fosse para filmar tudo e todos, não. Entendeu? Aqui, ó. O tudinho. A Ana Rickman deu uma entrevista ontem para o programa Domingo Espetacular. Ela falou sobre os abusos e a agressão que sofreu do seu marido, Alexandre Correa. Ela explicou o motivo da briga, que teria sido causada por causa dos supostos desfalques que Alexandre vem fazendo nas empresas da família. Além disso, Ana contou que era xingada de velha e gorda pelo marido, e que não tem noção do valor das dívidas que ele contraiu nos últimos anos, dando a entender que ele está envolvido em atividades ilícitas. A apresentadora também revelou que já entrou com o pedido de divórcio e que foi o seu cachorrinho Joaquim que a protegeu das agressões de Alexandre. Não podemos exibir trechos da conversa aqui por causa dos direitos autorais da emissora, mas vocês podem conferir a entrevista completa no canal do programa Domingo Espetacular. A repercussão do caso continua gigantesca. Desde a última semana, a apresentadora está nos trending topics do Twitter e vem recebendo todo o apoio dos fãs. Confira alguns tweets. Essa situação da Ana Rickman, presa dentro de um casamento de aparências, onde ela sofria violência psicológica, física, patrimonial, dentre outras, infelizmente é a realidade de muitas mulheres. Hoje, ela está dando voz para que muitas de nós tenham coragem de se libertar. A Ana Rickman vivia uma vida de aparências. As fotos sorrindo com o marido mostravam que o casamento ia bem, mas não ia. As fotos da mansão luxuosa mostravam que as finanças iam de vento em poupa, mas não iam. Os dois se atolaram em dívidas. Muita coisa na internet não é real. Que forte Ana Rickman chamando seu agressor de canalha em rede nacional. Na foto, Ana e seu cachorro resgatado Joaquim, que gosta de morder vagabundo. Ninguém vai querer uma Ana Rickman velha. A pessoa que hablou isso. Isso é tudo pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.